Em 2023, sob a condução da deputada Tiaju, eleita segunda vice-presidente da mesa diretora, o Fórum da LERJ retoma o debate da Lei de Inovação 9.809 de 2022 e da necessidade de regulamentá-la. Entre as recentes iniciativas promovidas pelo Fórum está a elaboração de uma nota técnica que será enviada para o Governo do Estado e para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o objetivo de acelerar a regulamentação. Temos quanto novidade é a produção de nota técnica dessa lei para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, é uma contribuição do Fórum também, é um trabalho a quatro mãos da Câmara Setorial que trata especificamente desse tema. É uma nova iniciativa do Fórum, que a gente traz aí uma nova roupagem, participação mais efetiva do Fórum. E a nota técnica está bastante adiantada, né? E a gente já quer levar como contribuição para o grupo de trabalho a técnica produzida a partir dos participantes dessa Câmara Setorial do Fórum, do nosso querido Fórum de Desenvolvimento Econômico do nosso Estado. E também a necessidade de incluir o Fórum no grupo de trabalho do Executivo que trata sobre esse tema. E agora nós temos aí uma novidade para trazer, né? Nós estivemos com o secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação, o senhor Mauro, e solicitamos, inclusive já enviamos o ofício, conforme foi pedido, já enviamos o ofício para que o Fórum pudesse integrar o grupo de trabalho criado para exatamente fazer o esforço conjunto e dinâmico para a regulamentação dessa lei. Tão importante para o nosso Estado. Então, hoje o Fórum já está integrando esse grupo de trabalho que já estava adiantado na Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação. Importante também a gente salientar que eu, enquanto vice-presidente, segunda vice-presidente da Assembleia Legislativa, assim que esse grupo de trabalho entregar a produção deles, a gente vai, junto com o presidente Rodrigo Bacelar, levar até o governador e pedir, né? Fazer um esforço conjunto aí e pedir a ele a força para que essa lei seja regulamentada ainda no ano de 2023. É importante que a lei, ela entre em vigor ainda esse ano. Quando eu assumi o Fórum em 2023, foi uma das primeiras demandas logo que apareceu, que apareceu, que surgiu através da Câmara Setorial de Ciência e Tecnologia, foi a regulamentação da Lei 9809 de 2022. Na verdade, essa lei é de 22 de julho de 2022, que trata exatamente da inovação, tecnologia e ciência. É uma lei extremamente importante, porque ela é uma ferramenta de suma importância para o avanço do desenvolvimento tecnológico e econômico do nosso Estado. Só que ela precisa ser regulamentada. E veja bem, ela tem... Existe uma certa urgência em regulamentar. Por quê? Porque assim como ela é importante para o avanço econômico e tecnológico, é necessário que a gente articule o governo, as instituições privadas, a academia para que tudo isso ocorra, né? E principalmente para que a gente tenha um maior fomento ao desenvolvimento de tecnologias. O Fórum teve um importante papel nisso tudo, porque nós apresentamos essa demanda para a Tia Ju e ela prontamente se colocou à disposição de juntar os atores importantes para acelerar essa regulamentação, tipo o governo do Estado, Secretaria de Ciência e Tecnologia e o próprio Fórum. E nesse sentido, a gente já tem até uma surpresa para você. Nós já tivemos a primeira reunião do grupo responsável por essa regulamentação. Então, já estamos começando a avançar nesse processo, o que é muito importante para a gente. Alguns dos mecanismos que o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação traz necessitam de regulamentação obrigatória. Esses mecanismos, posso citar alguns deles, eles incluem subvenção econômica, incluem financiamento, incluem possibilidade de participação societária, agentes públicos e empresas privadas, incluem encomendas tecnológicas, incentivos fiscais, concessão de bolsas, o próprio uso do poder de compra do Estado para induzir a inovação. Enfim, são instrumentos que são centrais para que você possa garantir segurança jurídica, não só para os gestores públicos, para que eles possam utilizar todos esses mecanismos, mas também para as próprias empresas. E, de todo modo, sem a plena regulamentação, todos esses instrumentos que eu mencionei são, de novo, instrumentos de estímulo à inovação nas empresas, previstos na lei, eles ficam sem uma aplicação plena. Então, assim, e é fundamental que a gente tenha não só a regulamentação da lei, ou seja, como aplicar esse mecanismo, mas também a criação do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, a formulação da Estratégia Estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação, que são elementos previstos na própria lei e que são elementos estruturantes e que isso tem uma importância fundamental. A previsão é que a regulamentação seja aprovada até o final de 2023. Na realidade, eu acho que até precisa ir além da ciência e regulamentação. A gente precisa estabelecer que o tema da ciência, tecnologia e inovação seja, de fato, transformado em uma pauta estratégica e prioritária do Estado e dos municípios também. E, com isso, buscando o quê? Ações coordenadas e ações articuladas. O que a gente vê em outros estados são exemplos, por exemplo, da criação do que eles chamam de pactos de inovação, ou seja, um conjunto de medidas e ações práticas que envolvem todos os atores relevantes do ecossistema de inovação. Atores públicos, privados, todos mesmo. E isso a gente não tem no Rio de Janeiro. Então, assim, a questão da regulamentação é fundamental para que a gente possa dar qualquer passo em qualquer direção. A professora da UERJ explicou que, por ano, o Estado do Rio forma cerca de 2.500 doutores e que não há espaço para esses profissionais dentro das universidades. O desafio é colocá-los nas empresas ou que eles se tornem doutores empreendedores. Então, a gente tem um edital que se chama doutor empreendedor, que é exatamente isso. Que é você colocar dinheiro para que aquele doutor tenha uma empresa. Então, você dá dinheiro para ele construir a empresa, você dá dinheiro para o mecanismo que vai apoiar essa empresa, que são as incubadoras, as aceleradoras, e além de dar a bolsa dele. Ele ainda pode pedir uma bolsa de iniciação tecnológica e uma bolsa de inovação tecnológica. Ou seja, pode botar mais duas pessoas envolvidas ali com a criação dessa empresa. Então, regulamentar a lei é de fundamental importância para a gente começar a fazer com que esses mecanismos de fato funcionem, que virem cultura no Estado para que a gente possa gerar inovação. Nós estamos perdendo para nós mesmos. Esse é o título do meu historial demonstrando o quão importante é a gente rapidamente regulamentar a lei de inovação, rapidamente estabelecer um conselho estadual, rapidamente, com muito critério, estabelecer um conselho estadual que tenha realmente a transversalidade que precisa ter, mas que essa transversalidade venha também revestida de competência. Não pode ser simplesmente critério político. Tem que ser aquilo que... Porque no final do dia nós estamos num mundo muito mais veloz, independente se é político, se é privado, se é qualquer coisa, o mundo virou digital e acelerou tudo. Covid virou coroname, tsunami que bateu e varreu. Então a gente não pode se dar ao luxo mais de perder tempo. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa também vem se articulando com diferentes atores para acelerar a regulamentação da lei. A gente está fazendo audiências públicas, nós fizemos audiências públicas para falar, por exemplo, para entender o que está acontecendo. Então já tem audiências públicas marcadas com instituições para a gente falar sobre o prosseguimento do conhecimento técnico e tecnológico no Estado, que é muito importante também para isso, para compreender como é que está a rede, FaiTech e outros sistemas que integram esse sistema de conhecimento, sistema estadual, esse complexo de conhecimento, ciência, tecnologia e inovação do Estado. Então, através de audiências públicas, ouvindo atores que protagonizam, que são importantíssimos nessa conexão, como reitores de universidades, reitores de institutos de pesquisa, presidentes de comissões de institutos que fomentam pesquisa também. Então tudo isso é importante para a gente ver como é que a gente pode atuar. A deputada também citou exemplos de como a ciência e a tecnologia podem ser usados em diferentes campos. Muita gente coloca a ciência como algo distante, universidade, pesquisa, ou só faz uma associação com, até tem que fazer, com vacina, com remédio, mas não é só isso. Quando a gente está falando de ciência, nós estamos aqui, eu estou sendo filmada, a gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de lazer, a gente está falando de conectividade, a gente está falando de uma série de coisas para o bem-estar da população. Vou dar um exemplo. A aplicação, por exemplo, do marco legal num município que deu muito certo, aqui no estado, que é Maricá. Então, por exemplo, utilizando ali a ciência para você fazer uma agricultura inteligente, grãos que você consegue, grãos mais saudáveis. Então isso é um tipo de coisa que a ciência pode ser utilizada, o marco legal, no caso, pode ser utilizado para você devolver para a sociedade conhecimento. Então, é um exemplo de como a gente está na alimentação que tem muita ciência, muito conhecimento envolvido. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri